Olá, eu sou o Marcos. Eu sou o René. Eu sou o meio Marcelo. E eu sou o Pedro Zobuzzi. E hoje nós veremos a partida completa do Dungeon Raw. É um jogo para 1 a 4 jogadores, com duração média de uns 30 minutos, na verdade, para 4 jogadores no caso. Ele resolveu pôr a face inteira dele, onde é um jogo de dados, onde a gente vai invadir a masmorra e forçar a nossa sorte, tentando adquirir fortuna e glória. Vamos para a mesa agora tentar adquirir essa fortuna e glória, ver quem vence a corrida, forçar a sorte. Bom, estamos aqui na mesa. Eu, Marcos, vou jogar com a Crusader, a atividade especial de transformar guerreiros em clérigos e clérigas em guerreiros. e a habilidade única, que eu viro a carta, onde ela pode ser usada como clériga ou guerreira. Eu, René, irei jogar com o Mercenário, que tem como especialidade, quando estou jogando os dados do grupo, posso revelar qualquer número de dados. E minha habilidade especial, eu posso matar quaisquer dois monstros. Eu sou o Marcelo, eu vou jogar com o Guild Leader. E a minha especialidade aqui, quando eu formo o grupo, que é os dados brancos, eu jogo oito ao invés de sete. E o meu poder de virar carta, eu não entendi. Ih, meu padre, isso não tinha que ser, né? Você pode escolher a face de um dado do seu grupo ou da Dungeon. É, eu posso escolher isso aí. Isso, essa aqui é uma carta promo do Kickstarter, não é do jogo base. Isso. Isso, né? Então, é aí. Bom, e eu, Petrus Augustus, vou jogar com Encantress. O poder dela aqui é transformar os Skrulls. Eles podem ser usados como quaisquer outros companheiros, enfim. Então, por exemplo, se eu tirar os Skrulls, aventureiros, eu posso virar um guerreiro, mago, um abrante, etc e tal. Não, você não vira os dados. Ele é... Ele é um deles, ele significa isso. E o... Quando eu viro a carta, chama-se Charm Monster, eu transformo um monstro dos dados pretos em uma poção. Bom, vamos começar. Quem vai começar? Pode começar. A gente vai começar o líder da guilda, né? É, o líder da guilda. Nós somos aventureiros, né? Já queria apaldão. Vai, herói. Oito dados. Aqui, pessoal. Primeiro andar. Quem vai jogar ele? Joga aí, René. Joga pro Erey. Vai lá, herói. Os oito dados. Toma ali um dragão na face já. Vai pro segundo andar? Sim. Segundo andar. E agora, o que você faz? E agora, o que você faz? O que você fez aí? Mateu o goble. Ah, mateu o goble. Vai pro terceiro? Vou pro terceiro. Terceiro. Desencana da poção. Vai embora. Terceiro. Duas gosmas e uma poçãozinha. Eu gasto o outro mago e mato as duas gosmas e a poção. Vai pro quarto? Vou pro quarto. Desencana da poção. Ganhei desencanei da poção. Aê, garoto. E agora? Vai fazer o quê? Agora. Goplins, baú e poção. O negócio é poção. Tá dando certo a poção aí. E agora? Olha o Cruel. Agora? E agora? E agora? Vou virar minha carta. Transformar um goble em uma poção. Certo. Transformar um goble em uma poção. Aí eu mato o goble. Ok, matou o goble. E aí eu gasto um dado pra recuperar duas poções. Exatamente. Eu gasto um dado pra tomar poção e cada poção te dá dois dados. Escolha a face dos dados. Vamos usar essas daqui. E aí eu gasto uma do baú pra usar o baú, né? Exatamente. Mete a mão no baúzinho, ó. Está vivo. Caraca. Eles não estão vendo já de qualquer forma. Vai continuar? Por o nível quinto? Quinto nível? Acho que eu vou pro quinto nível. Quinto andar. Vai lá. Agora eu quero. Opa! E aí, você vai dar um loot e vai enfrentar o dragão? Como que é? Vou enfrentar o dragão. Eu não posso trocar mais nada, né? Não, você já virou sua carta, né? Tá bom. Os dois três dados aqui. Os dois três dados. Matou o dragão. E... Eu vou gastar um pra pegar o baú. Abre o baú, então. Matou o dragão. Abre o baú. Abre o baú. Aí eu peguei um do baú e um do dragão. Sim, verdade. É isso aí. E ganhou um ponto de experiência, porque ele matou o dragão. O dragão ganhou um baú e uma experiência. Boa festa. O tuberculose pegou aqui, foi mal, gente. Foi, cabona. Você vai precisar de andar, não? Não. Então toma animais simples, ponto de experiência, e você já passou pro level. Pro outro level. Tcham. Agora eu sou o guild master. Olha lá. Petrus Augustus. Eu, Lobude. Petrus Augustus, vai lá, role seus dados. Primeiro andar. Nossa, ladrão. Até as suas melhorias. Até a traquina básica, né? Champion aqui. Certo. E aí, vai, o... O Elie Derguido, rola os dados da caverna, da masmorra aí, vai. Passou aí, ó, comigo aqui, ó. Presta atenção. Olha, toma essa. Uma poção. Vai tomar uma poção? Então, segundo andar. Vai pro segundo andar? Opa. Segundo andar. Segundo andar. Toma essa. Toma essa. Baú e a gosma. Baú e gosma. Bom. Baú. Baú. E... Escolhendo que eu vou matar a gosma aí. Ah, gosma. E gosma. Então, mete a mão no baú. Pegue algo. Ok. Vai pro terceiro andar? Vamos. Terceiro andar. Agora, 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 ó. Um dragão. Um dragão. Um baú e um goblin. E agora? Goblin. Goblin. E o... E o... E o... E o baú. Baú. Pegue o baú. Você virou a sua ponta de experiência aí de um pra cinco, hein? De cinco pra um, né? Ah, olha. Se você não quer, tudo bem. Cuidado, não roube. Tá tudo gravado, viu? Pedro Augusto. Só aquele recado básico. Certo. Eu quero ficar no nível um. Não. Vai pro nível dois e cinco. O que que foi? O que que você tá fazendo de bom aí já? Tô vendo como é que funciona uma peça que eu decidi. Como é que funciona a peça que tá vendo aí. Então, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom. Vai lá. Vai para o quarto andar ou não? Vamos, vamos. Vamos cortar o quarto andar. Vou pegar só dado com baú essa vez, hein? Vai. A gente vai quatro dragões. Não, foi um dragão. Dois baú. Dois baús e uma grossa. Bom, perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar a gosma com o champion. Matou a gosma com o champion. Champion. Aí, eu vou usar o meu power, que o scroll pode ser usado como um aventureiro. Vou transformá-lo. Num ladrão, é isso? Num ladrão e abrir o... Os dois baús. Os dois baús. Põe a mão no baú. Põe a mão no baú e põe dois baús. Bom, aqui está. Beleza. E, ok. E eu termino a minha ação. Não parto o level. Quatro pontos de experiência. Sou eu. Eu vou para o primeiro andar. Ah, vamos nós. Olha lá, tegrão. Joga os dados aí pra mim. Ah, eu tirei essas coisas fantásticas aqui. Nossa, sai já guerreiro, hein? E clérigo. E clérigo, hein? Dragãozinho. Opa, vamos para o segundo andar. Caveira e baú. O que eu faço mesmo aqui? Ah, isso é muito triste isso. Eu vou matar esse esqueleto e vou abrir o baú. Opa, põe no... Opa, põe no lar do dragão lá. Abriu o baú. Ok. Vamos lá. Terceiro andar. Mas já? Já. Mas já, compadre? Deixa eu ver então. Eu vou usar esse pergaminho. Não, não precisa usar pergaminho, nada não. Bom, eu vou usar esse guerreiro pra matar o Goblin. Ok, matou o Goblin. Agora eu vou transformar minha mocinha em... Opa, não adianta nada. Eu transformo em guerreiro ou clérigo. E eu tenho os dois. Então eu vou rolar esse dado aqui pra rolar esse dado aqui. Perfeito. Que sorte, hein? Matei o dragão então e acabou. Você poderia ter falado um doido. Porque ela já é um deles, né? É. É verdade. A chance de... É, é verdade. Já foi já. Peguei aqui, ganhei um ponto de experiência em Meketreff. E mais três porque eu parei já. É a vida, né? Vai, Renê. Vai, Mercenário. É, né? É, Mercenário. Primeiro, primeiro level ali. Verdade, primeiro andar. Tá bom aí, é verdade. Estratégia zero aqui minha. Terceiro andar. Primeiro andar você encontra uma poção. Vai tomar? Não sei. Então, segundo andar você vai encontrar... Contra dois esqueletos, segundo andar. Dois esqueletos. Dois esqueletos, segundo andar. É, esse. Isso, claro que matou os dois esqueletos. Vai pro terceiro andar? Terceiro andar. Terceiro andar. Terceiro andar você vai encontrar um dragão que aparece próximo, um esqueleto e um globin. Terceiro andar você vai encontrar um dragão que aparece próximo, um goblins e um baú. Eu enrolo, né? Isso. Quando você quiser. Quando você quiser. O campeão mato, esses dois, esse? Isso. Não? Ah, pode ser. Eu também mato todo mundo. O campeão mato. Morreu aqui, ele é só o dragão. Então, goblins e esse você goblins o baú. Você tem que lembrar sua habilidade, hein? Você esqueceu de ter revolado já lá no começo. É verdade. É sinal de erro, é isso? De fora do ar? Vai lá, ó. Aí eu ganhei quatro, né? Ganhei quatro com experiência. Agora que eu sou o build master, eu posso, se eu virar a carta, eu posso trocar um do meu e um da coisa. Ah, é uma busada, então, vai. Eu troco tudo. Então, vai, faz troca-troca depois aí. Joga o dado primeiro aí. Primeiro andar? Primeiro andar. Primeiro andar. Será que eu virei? Ou não? Porque eu tava isso mesmo. Não sei. Será que tava isso mesmo? Porque eu cutoquei o dado aqui. Então, primeiro andar você encontra um goblins. Um goblins. Segundo andar. Duas goblins. Não é possível. Quando tem sorte, tirar as mesmas coisas é muita sorte, viu? Mas tá outro mago. Terceiro andar. Você encontra. Aí sim. Um esqueleto e uma goblins. O único que a gente pode fazer contra é torcer, né? Aí eu uso o campeão. É, mas pra cada tipo. O campeão não mata todos os goblins. Ele mata todos os monstros de um tipo só. Será que é um campeão ou uma porcaria? Mais ou menos. Isso. Tinha campeão. Tinha campeão. Tinha campeão. Campeão é campeão, pô. Mas tem que usar dois dados. Não tem jeito. Vou usar um. Esse daqui e esse daqui e esse daqui. Esse mata. Vai no quarto andar? Vai no quarto andar. Quarto andar. Gosma, esqueleto. E depois tem um baú e uma potion. Então, eu vou transformar a Gosma em uma poção. Ok. E esse daqui não será qualquer coisa. Não, eu vou transformar no campeão. É matar o esqueleto. Matar o esqueleto. Aí eu gasto um campeão. Ah não, é o scroll que eu tinha. É o scroll. A poção você pega os dados de volta, né? Não, a poção você pode usar qualquer um. Oi? Qualquer dado você pode usar para você tomar a poção. É qualquer dado? Qualquer dado. Não, qualquer dado. Eu vou gastar um campeão para tomar as duas poções. É isso, ele pega dois dados da face que você quiser. Legal, um margo e um bandido. Agora sobra o baú. Vai abrir o baú ou é só subir? E agora? Vai perder um dado para ver esse baúzinho? Não. Não vai abrir baú? Deixa o baú para trás no quarto andar. Vai subir ou não? Sim. Quinto andar. Bateu o pânico. Bateu o pânico. Quinto andar. Dois esqueletos, um goblin, uma poção e um baúzinho. Dois esqueletos. Ok, mata os dois esqueletos. O goblin. Ok. E o baú. E abre o baú. Abre o baú. Caraca, mano. O cara está cheio de riqueza. Tem quatro... Oh, o outro aqui também. Tá bom. Parou? Ganha mais cinco pontos de experiência, que foi um andar que você saiu. Quem que é agora? Primeiro andar. As dragões não ficam? Ah, é verdade. Olha só. Eu tirei as dragões pela mão, hein? Doidão. É bom, né? Ó, primeiro andar. Você encontrou um goblin. O que aconteceu? Sou eu que joga os outros. Ah, é verdade. É o rolê do René, é verdade. Foi a mãe, René. Eu sou o controle de tudo aqui. Foi mal. Agora joga com o goblin já, né? Já. Contou? Tive um goblin, né? Por isso que eu fui mal desse jeito. Foi, né? Porque o René teria ido muito mal. Foi mal desse jeito? Caraca. Porque ele me ajuda. Teria chegar no décimo lugar. Matou o goblin. Matou o goblin. Nível dois. Nível dois. Esqueleto, hein? Matou. Esqueleto ou baú? Gostei da estratégia do Trunks. Viu? Tem estratégia. Tem que ser fio. Esqueleto. É isso? Pode rolar tudo aí. Não vai pegar baú, não. Deixou o baú pra trás. Pensa o baú pra trás, bicho. Estratégia. Estratégia com dados. Ah, quero ver essa estratégia. Tem que lembrar as habilidades que os personagens têm. Sim, sim, sim. Que nem eu que esqueci a minha. É, eu também esqueci a minha toda hora também. É, nem zica, na verdade. Eu posso usar Cleric Fighter e só sair o Cleric Fighter. Pensa o monstro, uma poção. Toma essa. Aí eu queim um dado e pego dois dados, é isso? Isso. Queim um dado qualquer. Queim um dado qualquer. Queim um dado. Queim um. É, dois dados. Escolhe a face que você quer deles. Quero um com o guerreiro e... Mas só precisa usar um? Pegar as duas poções? Sim. É um dado pra todas as poções que tem. E um scroll. E aí, casseta o dragão, é isso? Sim. Três símbolos diferentes. Sim, tá aqui. Três símbolos diferentes. Então, mata os três símbolos aí. Se morre, casseta o dragão. Ganha um ponto de experiência. Ganha um ponto de experiência. E abre o baúzinho. Pega uma chave aqui. Certo. Vai seguir, não? Que leve que eu tô? Vou pro quarto? Isso. Pau na máquina. Que ele já passa. Ah, é verdade. É dia vídeo, viu? Subi de leve aí. Subi de leve. Power up. Power up. Power up. Vai lá. Quatro. Quatro. Agora pra ajudar, hein? Pra ajudar, eu tiro um monte de cada tipo diferente. Hum, tudo bem. Tá certo. Quero ajudar o Renene. Ah, sim. Eu ia ajudar o Renene. Renene só prejudicado. Bom, então eu vou matar... Eu vou matar o esqueleto. Eu ia esqueleto. Eu vou matar a gosma. A gosma. E eu vou matar o goblin. O goblin. Por que que eu vou matar o goblin com o Skorl? Porque é o poder da minha menina. Olha só, mas que maroto esse é ele. E aí, calma. Vai abrir o goblin ou não? Vou abrir o goblin. O que que tem aí? Eu tenho o Skorl. Ele pode se transformar em qualquer Companion. Transforma num ladrão. E... Abre o goblin. Olha lá. É. Vai pegar o Skorl de novo. Vai pegar o Skorl. É, vai jogar o Skorl. É, vai jogar o Skorl. É, vai jogar o Skorl depois. É, essa é a jogada típica do Pedro Augusto, né? Ah, eu nem perguntei se ele vai continuar. Não, não, não. Então, peraí. Então, devolve um ponto de experiência. E se vem assim. Ele tá no quarto andar. No quarto andar. Certo. Eu tô no primeiro andar. Eu tirei essas coisas fantásticas aqui. Meu pai do céu, viu? Opa! Era o Mago, né? Ali, não. Um deles, você virou, você tava com três campeões. Ah, então, fudeu. Então, eram três campeões. E aqui era o Mago. É, mas não eram mais do que dois Guerreiros. Então, é esse aqui. Gosma. Ah, eu não quero Gosma, velho. Por que você faz isso pra mim? Porque ele não quer te ajudar. Eu vou mandar essa Gosma aí pra esse Guerreiro aqui. Vai. Segundo andar. Segundo andar, nós temos dois baús. Olha aí. Dois baús. Vamos usar esse campeão pra abrir os dois baús aqui. Oh, agora eu gostei. Muito obrigado. Se for alguma help aqui. Dois baúszinhos. É, quando eu quero, não sai três. Que tem aqui? Eita, periola, velho. Deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Tem uma coisa louca. Ahn... Você pegou o seu software. Tá bom. Então, vai lá. Vai lá. Vai lá. Terceiro andar. Terceiro andar, nós temos... Festa do Caquinho. É, um de cada. Uma Gosma, um esqueleto e um Goblin. Eu quero que você re-rola essa bagaça aí. Eu re-rola essa bagaça. Re-rola essa bagaça. Vamos lá. Nós temos dois... Olha, sim. Herói. Aí sim. Vou usar meu champion aqui de novo, então, pra pegar meus dois baús aqui. E tem uma poção. Vai fazer alguma coisa com a poção? Não, porque é uma só, né? Tinha que ter pelo menos várias poções aqui. Quarto nível? Quarto nível. Quarto nível. Vamos lá. Quarto nível. Agora... Agora fuder. É. Você resolve tudo aí. Não, aqui é herói, cara. Presta atenção que eu vou fazer que eu sou herói total. Agora é o seguinte. Pera aí que deixa eu ver aqui. Então é o seguinte. Eu vou usar a comidinha de dragão. Comidinha de dragão. Eu vou dar uma comidinha de dragão. E aí ele transforma todos os monstros em dragão. Dragão. Entendi. Aí você enfrenta o dragão. O que dá no mesmo, na verdade, do que eu tô fazendo. É. É mesmo. Não, mas é diferente, porque o dragão é muito bem. As vezes é que eu vou ouro. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a minha mocinha pra contar como clérigo ou guerreiro. Vou contar como clérigo. Eu uso clérigo, mas esses dois aqui, eu mato o dragão. Então eu ganho um ponto de experiência. E um negócio do baú. Deixa eu chacoalhar. Deixa eu chacoalhar aqui. Mete a mão no baú. Opa, tu peguei aqui. Opa. E aí eu vou usar o campeão pra abrir esse baú aí. De novo. Não vou avançar muito mais não, porque um campeão só é jogo duro. Opa. Então, resolvido. E eu entro no quarto andar. E ganho cinco e passeio de level. Primeiro andar, você vai encontrar o quê? Um esqueleto. Um esqueleto. Não tão gosto. Um esqueleto, um chaleirãozinho. Um esqueleto. Segundo andar, você vai encontrar uma porção baú. Um baú. Um baú. Tá bom, hein? Tá esquecendo suas habilidades iniciais. Um esqueleto. Ah, não. Tá bom. No começo tá bom, cara. Não tem problema. Eu transformei num cruzado. Terceiro andar. Terceiro andar. Terceiro andar. Então, você encontra dois goblins e um esqueletinho. Mas a sua mão tá bem fria, né? Agora eu uso a habilidade. Eu mato dois monstros. Não. O que que mata o goblins? O guerreiro mata o goblins. O guerreiro mata o goblins. Ou o campeão também. O campeão mata os dois. É isso. Um verde. Não usou? E aí, você vai matar o quê? Como eles matam esse cara? E aí, vai pro quarto andar? Vou. Olha o cara aí. Ele é mercenário. Toma mais. Uma gosma, um esqueleto, um baú e uma poção. Eu uso ele. Mato os dois. Vai, vai lá, Herói. E aí, baú e poção. Vai parar. O que você vai fazer agora? Vou usar um mago aqui pra abrir o baú. Ó, então abre o baú. Ah, entendi. É pra pegar o mesmo. É. Ah, você pega primeiro e depois joga. É, exato. Ah, sim. Se bem que deve ter um trilhão de guarda. É difícil pegar o mesmo. Vai ter uma chacoalhada no baú. Que fique claro. Não sei se tem um furo no baú. Tem... E... Ué, porque tem nada não. Você vai morrer com os três dados. Vamos, vamos. Eita, apostou tudo, hein? É mercenário à toa. All in. All in. Sem dois esqueletos. Ó, esses escrow ali. Ó, esses escrow. Oi? Ó, esses escrow. Esse escrow. É cinco. Você pode enrolar depois. Você pode enrolar nada. Não, eu mato os dois. Aí você sai mais esqueleto no negócio lá, você mata os três, né? É, se sai um esqueleto, você mata os três. Ah, tá vendo? Você enrolar lá. Sim, você queima um. Você vai enrolar quantos você quiser. É, olha os monstros. E a poção. Só monstros? Só tem uma. Só esse ou os esqueletos também você quer? Isso que é que eu faço agora, René? O que é que você faz? O que é que você quer que eu faça, René? Escolhe aí. Só esse. Só esse. Só esse. Não foi de saber, René. Não foi de saber. Oi? Não sei. Você sabe que ninguém cuida de ovo e o careca. Ou você pode enrolar todos, então. Não. De vez de enrolar, troca esse daí pela poção, pega qualquer um e mata todo mundo. Não, poção depois dos monstros. Isso é a coisa da luta depois que mata os monstros. Você pode enrolar agora. É, mas tem que enrolar. Porque eu não consigo matar todo mundo. É. Então, o Goblin de novo? Só o Goblin. É, só o Goblin. Você perde o erro aí. Bom. É. Você mata. Pelo menos você não perde a experiência. Se você não tivesse matado, você ganha por cinco pontos. Você não perde a experiência agora aí. E vai virar a carta. A gente tá começando a última rodada, é isso? Última rodada. Vai lá, herói. O líder da guilda, vai. Quê? Quanto Deus quiser, né? De cada volar. Sim. Vai lá, René. Caraca, hein? Aí sim. Tira só o esqueleto. Vai lá. Só o esqueleto? Primeiro andar. Primeiro andar. Não. Segundo andar. Baul, hein, Guasmo? Você tá no meu esqueleto, né? Tá aqui. Vou gastar um disso daqui. Vou matar a Guasmo. E o baul, vai, René. Sim. Vou ter que usar tudo que eu tenho. Vai todo o meu poder com Guasmo. Ah, que rodada. Vou gastar isso daqui pra abrir o baul, hein? Isso daqui. Abre o baul. Abre o baul. Baul. Baul da Felicidade. Olha lá. Chute na câmera pra tu tá lá. É a vida terremota. Foi toda emoção. Vai lá. Nível 3? Sim. Terceiro andar. Não, não. Terceiro andar. Rola três atos. Mais um dragão. Só tá ajudando. Saiu o esqueleto, ó. Saiu aquele esqueleto. Você pediu. Saiu. Saiu de dois. Isso daqui, rerola, né? Aqui ou aí? Hum, tá. A demo é bacana, né? Não é pra não. Vou gastar um pra matar o esqueleto e o guerreiro pra matar o... Quarto andar? Sim. Quarto andar. Quarto andar. Duas golas e o baul. E uma poção. E uma poção, no caso, né? Tanto tempo. Duas golas. E vou gastar o mago pra abrir o baul. Deixa aí. Abre o baul primeiro. Abre o baul, né? Vamos lá. Quinto andar? Quinto andar. Quinto andar. Agora tem que sair o in, né? Opa! Abemos um dragão. Se for mais dado pra dragão lá, mata por uma vez só? Sim. É dragão. Entendi. Dragão é dragão. É, ele quer dizer que ele acordou. É, despertou. Ele tá ligado que você tá na masmorra dele aí tentando saquear uma bagaça. Não, tá aqui. Não, é bom. Tá recolado dois lados aqui. Aqui? Vai. O... O goblin e o baul aí que é poção. É. Essa fadinha que é poção de recuperar dados. Vamos ver se vai. Ó, mais um dragão. E aí? O baul não precisa usar, né? Bom, aqui é o mato dragão. Tá, tá. Tá, tá. Ó, abusado. Aqui é o mato dragão? Mato dragão, né? Isso. Eu não sei se... Mato dragão aqui. Mato dragão, ok. Ganhei um ponto de experiência. Ganhei um baul aí. Pegou o baul já. A questão é se eu vou mais um falar. Vamos ver se eu vou mais um falar. Com um dado? Com um dado. Ele vai, hein? É, deve ter os três coisas... É, só que você matou o dragão e os dados voltam, viu? Vai pro sexto ou não? Vou pro sexto. Caralho, carinho. Com carinho, hein? Sexto andar. Olha o carinho aqui. Não, não. Opa. Não, não foi ruim, não. Foi bom pra cacete, na verdade. Dois. Um guerreiro resolve isso aí. Um guerreiro só? Um guerreiro. Você mata os nobres, né? Então vou colocar mais uma poção. Eu gasto um desse. Consigo um guerreiro... Malandro pra caraca. E um negocinho desse. Não, que o lute é só depois. Essa daqui é depois. É que você pode usar a poção... Não, na verdade... Não, a sua poção você revive em um dado. É diferente da poção daqui. Você revive um dado. Você tinha o pergaminho, você revive um dado. Volta o pergaminho. Não, ele mata os goblins. É, você mata os goblins. Isso, é essa. Essa usa a poção, é isso? É isso que você quer fazer? Ó, vamos voltar com calma. Você tem isso, você usou a poção... Ah, não preciso gastar pra essa poção, não preciso gastar... Não. Tá, então vou gastar esse pra matar os goblins. Beleza. E agora? Agora eu uso esse pra usar a poção. E transformar no... No ladrão. E mete a mão no baú. Pega dois coisinhas. Pronto, malandro aí. E chegou no sexto agora. Pegou? Pegou? Você pegou? Tudo. Pegou tudo, né? Vai parar ou você vai continuar? É sério mesmo? Haja coisa aí pra você ver. Caraca, bicho. Deve ter um de cada ali. O problema é que você não é. E aí? São sete? É, sexta ou sétima? Não, seis. Não, sim, mas vai parar um sexta ou vai pra sétima d'ora? Vamos lá. O público aguarda. O público aguarda. Isso. O público aguarda a decisão. Mas aí ele rola seis dados apenas ou tem que rolar sete? Não, seis dados. Não tem sete. Ah, tá bom. É, se ele tivesse... E aí, Fio, vamos? Eu vou pro sétimo. Caralho! Olha lá. Ó, carinho. Puta, que parida. Se tiver um... Se tiver um clérigo lá em qualquer outra coisa, já passou esse nível. Não, tem um clérigo. Mas daqui transforma três em dragão. Dados ou dragão, exatamente. Então, transforma três em dragão. Quais que é dados, dragão. Quais? Quais que é dados. Coloca esses três. Olha aí. Vocês três transformam em dragão. Isso. Agora eu não tenho nenhum dado. Não. Mas eu posso transformar um dado meu em qualquer coisa e um dado de lá em qualquer coisa. Então vai. Então transforma daqui em uma posição. Certo. Tem três símbolos diferentes aí, não? Oi? Você tem três símbolos diferentes aí pra enfrentar o dragão? É, não tem um dado, né? Não. Foi a conta aí, Cé? É, eu achei que tivesse um dado. Eu falei, eu troco um dado, porque eu vou ter um dado. E se eu gastar um dado aqui pra usar as poções lá, não dá, né? É só no final? Não, porque é o loot antes do dragão. É isso aí. Oi? É o loot antes do dragão. Você pode fazer o loot agora, você vai recuperar três dados. Eu posso gastar um dedo? Posso. Eu vou gastar um bandido. É esse o dragão? Sim. Ah, não. Mas pra poção você tem que usar dados. Da sua negocinho. Ah, ah. Ou scrolls, ou pergaminhas que são no dado também. Não. Eu achei que eu pudesse usar isso. Não foi isso? É. Porque eu achei, não sei. Ah, o dragão ficou aqui, perdão. E agora é Pedro Russo. É, primeiro é isso. Mas aí eu enfrento o dragão no lugar do Trinx? Não. Trinx não enfrentou o dragão, foi só salada pelo dragão. Ele não ganha experiência, nem experiência do andar, nem experiência do dragão, e nem o loot do dragão. É só isso. O dragão matou ele. Matou ele e foi dormir de boa. É, exatamente. Level 1. Tira um dado aí. Level 1. Nossa senhora. Reza pelas golas. Não, é Harry Potter aqui, né? Saiu no feitiço de Aquila. É. Você encontrou o esqueleto no primeiro andar? Tunguska. O quê? Esqueleto Tunguska. É uma piada aqui, não. Piada interna. Piada interna. Nossa senhora. Vai. Vai, segundo andar. Capricha aí, filhos. O esqueleto é uma gosma. Ele caprichou pra caraca. Quando sai uma coisa de frente da outra, é super fantástico. É super fantástico e seus amigos. Tem que ser um dois dados. Não vai ter jeito, enfim. Ou... Não pode ser. Eu tô pensando... Eu tô pensando... É que ele não compensou. É, pois é. Não, não compensa agora. Não compensa agora. Não compensa agora. Não compensa agora. Fazer o quê, né? Terceiro andar. Virei. Impressionante. Nenhum baú. Cara, nenhum baú. Vai que é baú, vai subir de level, ganha experiência. Ou vai pros fracos. Ah, mas não dá pra ficar gastando... Não posso ficar gastando essa... Foi enganado pra eu não saber as regras. Ah, foi ser enganado pra eu não saber as regras. É isso? Tá, os scrolls podem ser usados. Tá, matou os goblins. Eu. E? Matou eu não sei quem. Peraí. Ah, como? Peraí. Acabou o esqueleto? Acabou? Acabou? Dá um dado aí, por favor. Ah, você reviu o dado. Espera, afasta o seu dado. Vai. Quarto andar. Quarto andar. Quarto andar. Agora eu vou tirar bastante baú pra minha alegria. Isso, bastante baú. Saiu tudo, menos baú. René, você joga pro próximo. Não tem próximo. Não tem próximo. É último. Pra quem que é último? Pra todo mundo. É o terceiro e a última vez que eu vou entrar mais monstros. Já sumiu o dado aí do rapaz, porque o rapaz é um inútil. Tira a mão. Tá, então eu vou transformar dois monstros em uma poção. Não, em poção. Em poções. Tá, dois monstros. Ah, em uma poção, é verdade. Em uma poção. Você transforma dois monstros, tirar um dos monstros, envia uma poção. E aí? Uma poção. Eu posso matar os esqueletos anonenses? Sim, você pode matar os esqueletos anonenses. Tô usando um bandido aqui. Matou esse esqueleto. Matou. E a poção, eu tenho que queimar um dado pra recuperar outro, né? Não vale a pena. É meio redundante no momento. É meio redundante. Tá, vai. Quarto level. Quinto andar. Quinto andar. Quinto andar. Pra ganhar agora, hein? Agora sim, Trink. Agora a gente tá conversando. Pô, finalmente. Fui caga pra cacete também, né, vai? Finalmente. Ele foi caga pra cacete. Ou não, né? Vai lá. O champion mata os dois goblins. Tá bom. Mata os dois goblins. E o bandidão abre os dois baús. E o bandidão abre os dois baús. Bandidão abre os dois baús. E vai pro sexto? Vai pro sexto? Ou vai ficar aí no quinto? Peraí, deixa eu só entender o que é isso aqui primeiro e eu já respondo. Já respondo. Entendeu? Captou uma mensagem. Posso gastar um ponto aqui? O que você vai fazer de boa aí? A poção? Sim, você pode gastar. Gasta a poção e ele vence os carinhas aí. Me dá um dado aí. Eu quero um champion. Vai pro sexto ou não? Opa, opa! Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi aqui, ó. Vem aqui, ó. Que tá fora da tela. Tem esse tesouro aqui que tá escondido. Vou pro sexto. Eu não tenho o sexto. Então você joga o que tem. Você joga o que tem. Boa. Boa. Dois goblins, um esqueleto, uma poção e baú. Tá bom. Então, dois goblins, um esqueleto e o baú. Pronto. Cabe o baú. E vai encerrar. Vai encerrar, beleza? Hoje eu vou ter que encerrar. Então você vai ganhar seis pontos de equexperiência. Parou? Eu sou o último? Não. Eu sou o último. Ah, ele é o último, né? Oh, perdão. Vamos lá, vamos ver onde que eu chego a saber. O dragão se tirou daqui. Oh, tá foda. De novo. Dois dragões aqui, caralho. Dois dragões aqui, meu Deus do céu. Ah, meu Cristo, redento, que só essas coisas aqui, vai. É, eu em compensação, né? Vamos lá no dois. Vamos lá no dois, se fosse bom. Levo dois. Esqueleto e poção. Esqueleto e poção. Ah, cara, vou matar o esqueleto com isso aqui, ó. Tem que ter um monte de tesoura aí. Hã? Tem muito de tesoura aí. É assim que tem um monte de tesoura. É a última rodada. Eu sei disso. Tá colecionando? Sou eu que sou pobre. É. Muita coisa com o meu. Vou matar o esqueleto só. Terceiro andar. Tira um monstro de cada também? Deixa eu falar sério, hein? Vou matar essa gosman. Quarto andar. Eu vou usar meu um anel pra tirar essas coisas aí. Não tem dragão nenhum. Tá bom. Ok. Tem que ter um gosman aqui também? Gosman. Tem um gosman aí e coisa. Tinha uma gosman aí, é? Tinha. Oxê. Então eu vou usar... Deixa eu ver. Um guerreiro matar os goblins. E um guerreiro matar essa gosman. Vamos para o quinto da área. Aê, garoto. Gostei. Gostei. Vou usar meu guerreiro. Quinto andar porque tem sete dados no mesmo. Por que tem sete dados no quinto andar? Puto, sabe que eles eram bons dados pra cacete. Deixa o sete, né? Ah, deixa o sete lá. Quer ver da bosta agora aqui? Não foi tão ruim assim. Vou queimar meu guerreiro pra matar o... Ah, não, peraí. Vou queimar aquele tesouro porque eu vou virar minha carta. E aí, o que acontece? Como eu sou uma paladina incrível, eu tenho uma intervenção divina. Eu queimo um tesouro pra destruir todos os monstros, abrir todos os baús, usar todas as poções e descartar todos os dados do negócio. Por um tesouro? Por um tesouro. Então eu vou recuperar um cara aqui, vou recuperar um champion. Ok? Vou pegar o... o... um tesourinho aqui que eu abri o baú e matei todo mundo. Beleza! Vou usar minha poçãozinha aqui já, ó. Vai recuperar o dado. Vai para o sexto andar? Opa! Ah, moleza. Aqui é um mago. Já recuperou o dado aqui, ela recupera da poção. Já, eu peguei aqui. Então, sexto andar. Sexto andar! Nós temos goblins, esqueletos, cosmas e um baú. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou usar uma scroll. Eu vou usar uma scroll para revolar o baú e a gosma. Jesus, Maria e José. Rola aí. Baú e a gosma? Baú e a gosma. Você precisa do quê? Qualquer coisa é gosma. Esqueleto ou... ou o goblin. Ah, isso. Você me tira uma fucking gosma ainda. Devolveram a gosma. Hã? Devolveram a gosma. Caraca, bicho. Fala sério. É, grudei. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Ah, tem que ser, né? Tem que ir até o final, né? Eu vou usar o meu programinho final aqui para você relolar essa gosma maledeta aí. Rola a gosma. Lindo de meu Deus! Ou não, né? Por que eu não consigo matar eles? O champião. Ah, bom. E aí eu tenho que usar dois para matar os goblins. É. Porque é o... O guerreiro que mata. Ou então... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Você pode queimar os caíses para rolar os seus? Nossa, colar os dois goblins. Não, mas é, é, é. Tem dois iguais e a chance de tirar os dois diferentes é enorme, né? Não, você tá louco, cachoeira. É, mas os seus vão ver se você tira um... Não, mas para você, dois goblins é diferente. Qualquer dois de frente dá na mesma. Sim. A não ser que você revole os seus dois dados, que você te dá um guerreiro ou um campeão. Ou um clérigo dá na mesma. Eu vou revolar os meus dados. Puta, aqui lá, né? Aí fodeu. Tá na mesma. Não, não dá na mesma. Eu queria usar isso aqui e não vou poder usar. Eu também queria usar isso daqui. Que triste. Bom, é a vida. Matei todo mundo aí. E parei no sexto andar. Ganho seis pontos de Xperiência. Xperiência. Certo. O último, dos Moçambiques. Primeiro dar. Primeiro dar. Primeiro dar. Primeiro dar, você encontrou já uma gosma. Nem enrola os dados, mas já encontrou uma gosma. Uma gosma? Uma gosma. No primeiro dar. E agora? Tantan. Eu vou enrolar. Essa daí. Opa, acho que alguém quer jogar algum guerreiro. Aí sim. Aí eu gostei. Tá lindo isso, hein? Vai. Matagos, vai pro segundo? Tem, vai pro segundo. Segundo dar. Um esqueletinho. É a terceira? Terceira. Góveis. É a quarta? Quarta. Aí sim. Vou usar o campeão. Ok. Matou aqui. E aí vou abrir o baú. Quarto. Um pouquinho, um pouquinho. É a quinta? Não vai abrir, não? Não. Então vamos embora. Quinta andar. Toma essa. Puta caga do pacaraca, bicho. Ah, tem uma gosma aqui pra atrapalhar o negócio. Não, mas você pode ser raí. O poder dele resolve a gosma também. Oi? O seu poder? Fighters derrota um extra, um monstro de qualquer tipo. Ah, sim. Eu mataria todos aqui. Com essa daqui, você mata todos, dá. É? Você mata todos os goblins, mais um monstro extra. Ah, sim, verdade. Eu vou ter que parar por aqui mesmo. Ficou fácil. Matou os goblins, matou os goblins. Com a habilidade, você mata um monstro. E eu abro o baú. Não tem que parar por aqui mesmo. Abre o baú. Nossa, que covarde. E é isso. Acabou? Quinto, ganha sem XP. Agora acabou, vamos pontualizar nosso XP aí. Quanto tem XP? Quanto? Doze. Doze já? Foi rápido, sim. Dez, treze, quatorze, mais... Isso aqui tem que ter dois desses, né? Eu não tenho dois desses, então... Aqui eu tenho quinze. Eu tenho dois XP aqui extra. Dez, treze, quatorze, quatorze, quatorze. Dezesseis. Dezessete. Não. Põe na tela do... Dezenove. O que é o espectador, velho? Eu tenho quinze mais seis, vinte e um. Peraí. Não, peraí. É cada par. É cada par, você tem, né? Hã? Each pair. Each pair. Ah! Então você tem... Então... Caça dois. Então, peraí, tem dezessete, então. Ah, que tristeza, que tritreza. Então... Você ganhou? Dezenove. O que é Beglar? Beglar. Beglar. Boa, é isso aí, né? É isso. É isso. É isso, né? Prazer. A gente vai embora rica. Feliz e contente. Rica. Rica! Eu sou uma encantadora aqui. Eu sou rica. Boa, é isso aí. Esse que foi o Dungeon Roll. É isso, né? É isso. Esse foi o Dungeon Roll. É isso. Tchau, hein? Foi um prazer. Aquele abraço. É isso aí. Foi um prazer, viu? Eu ganhei chupa. É, tem essa também. Você ganhou chupa, né? Você tem alguma coisa de falar? Todo mundo já falou isso aí. Eu não sabia que pelo desenvolver do jogo, quem ganharia se as regras fossem claras? Mas... Olha lá, olha lá, olha lá. Dúvida aí. Olha lá, olha lá. Bom, é isso aí. Dúvida, crítica, sugestão, pode ser aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Valeu.